Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te trazer 7 rações boas e baratas pra te economizar. Eu atualizei o nosso ranking. Pra quem tá querendo economizar sem perder muito a qualidade da ração, esse vídeo é pra você. Muita gente me pediu pra mim fazer um novo vídeo como esse, porque o preço da ração tá muito caro, tá difícil pras pessoas manterem o valor. Às vezes a pessoa tem mais de um cão, fica impossível dar uma ração muito cara pro seu cachorro. É ou não é verdade? Então essas rações eu comprei, eu usei e eu vi que elas são boas na prática e tem um valor muito, muito competitivo. Todas essas rações que eu vou te falar, eu já comprei. Então tu pode verificar aqui no canal do YouTube, basta ir na pesquisa e colocar o nome da ração e do lado ensina dog, que daí vai vir o vídeo da compra, do resultado detalhe por detalhe de todas elas. Aproveita e me diz, comenta aqui uma ração boa e barata que tu tá dando pro teu cão, tá pagando um valor justo, porque eu tô pensando em trazer mais rações como essas. Agora um super vídeo pra você. 6 rações campeãs. Tu quer saber por que elas são campeãs? Olha esse vídeo depois que tu vai te surpreender. Já compartilha com aquele amigo que tá apertado, que precisa de uma ração boa sem gastar tanto. Deixa o like, esse vídeo vai te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, ó. Tem muitos novos vídeos chegando que vão te ajudar a escolher uma boa ração pro teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, vou começar pela ração Alexis. Isso mesmo, é uma ração premium muito encontrada em algumas regiões do nosso país. 15 quilos dela está 131 reais. Como o próprio valor já diz, é um valor bem acessível. E ela tem uma boa qualidade. É lógico que ela não vai ser que nem uma super premium, mas se tu tá passando por um momento apertado, se tu for de Alex, tu não vai te arrepender. A segunda ração é a ração Alcanes. Nós já compramos, usamos e a qualidade dela, pelo valor, é muito, muito boa. Tu vai te surpreender positivamente. Pra você ter uma ideia, 15 quilos dela tá custando cerca de 145, mas tu até consegue num valor menor. A palatabilidade dela é boa, ela deixa uma pelagem bonita, as fezes saem na aparência ideal. Então a ração Alcanes é uma excelente opção pra quem quer comprar uma ração boa, sem ter que gastar tanto. A terceira a gente usou nesse ano, do meio pro final do ano, foi a ração Astuto Special. Ela me surpreendeu. Ela vai estar girando 150 reais em torno de 15 quilos, e o resultado na prática é muito bom. Outra ração que surpreendeu positivamente é a ração Zupi. Zupi Prêmio Especial. Ela tem uma excelente composição, ela tem bons níveis e ela é simplesmente completaça. Um dos melhores custos-benefício aqui desse vídeo. E quanto que ela tá custando, professor? Pra você ter uma ideia, 15 quilos dela está 152. Como ela é muito completa, tem uma boa formulação, com certeza ela é muito top. Mas ela é que nem uma super prêmio? Não, família. Ela é uma prêmio especial de excelente qualidade, com bom custo-benefício. A ração Agrodon. Uma das rações mais baratas aqui do canal, 7 quilos por 50 reais. Pra aquela pessoa que quer realmente economizar. Se tu achar Agrodon sem corante, é importante tu verificar porque tem a versão com corante, ela é muito boa. Me surpreendeu pela palatabilidade dela e pelo valor que a gente paga. Que ração hoje você paga 7 quilos e 50 reais? É ou não é verdade? Tá gostando do vídeo? Já deixa o like e compartilha com aquele amigo que precisa economizar. A ração Especial Dog Gold Performance. E também a ração Especial Dog Gold Life. Duas boas opções. A Life é uma ração mais barata, família. Porém, eu prefiro pegar a Performance. A Performance 15 quilos vai estar custando 160 reais. Se tu não puder chegar na Performance, vai com a Life porque ela tá muito boa. A Especial Dog retirou o corante Caramelo 4 dessa versão das rações. Eu comprei, eu usei e achei ela muito boa na prática. Muita gente também me pergunta, e a ração Grand Plus Menu, professor? Família, essa ração também é boa. A única coisa que eu sinto na linha da Grand Plus é que às vezes ela tá melhor e às vezes ela tá pior. Então, essa diferença de lote dela me deixa um pouco receoso de recomendar. Mas, se tu encontrar uma boa Grand Plus Menu, com certeza ela tem um bom resultado na prática. Só que se tu for parar pra pensar, tu percebe que ela já é um pouquinho mais cara que essas demais que eu te falei. A ração Especial Dog Gold Life, ela também não é ruim. Tu pode conferir ela aqui nesse vídeo. Ela teve um bom resultado. Mas é como eu falei. Tu paga um pouquinho mais e tu leva a performance, que é uma ração mais forte, que é mais completa, que tem melhor proteína, que tem melhores níveis. Tu já usou alguma dessas que eu mencionei aqui no vídeo? Comenta. E, professor, a ração Qualiday é boa ou não é? Família Qualiday também é uma ração muito boa. É da mesma empresa que fabrica o Canis. Só que o valor dela já tá um pouquinho mais caro. Por isso que eu não trouxe aqui no canal. Mas eu posso te dizer, se tu tiver um dinheirinho a mais, vai de Qualiday, porque ela também é muito boa. Pra não deixar de fora a Golden, tem uma Golden que eu também considerei ela muito boa na prática, a Golden Dui. Ela tem uma proposta diferente. Numa mesma embalagem, vem dentro dois sacos separados de dois sabores. A ideia é que tu pode dar um sabor de noite, um sabor ao meio-dia. Tu pode variar e o cão não iria enjoar dessa ração. Na prática, eu achei a Golden Dui maravilhosa. Eu até digo que as duas melhores Golden do mercado brasileiro é a Golden Seleção Natural e a Golden Dui. Por falar em Golden Seleção Natural, a gente comprou o último lançamento da Golden Seleção Natural, que é frango com batata doce. E o resultado foi surpreendente. Já que a gente tá falando de lançamento e ração, a Zupi Advanced. Acabei de comprar esse lançamento, que tem o mesmo DNA da Zupi Premium Especial, só que ela é super prêmio. E tu pode conferir o vídeo da compra aqui nesse vídeo. Agora uma super mega dica pra você. Tu já comprou uma ração, pensou que ela era boa, foi dar pro cão e viu que não era nada daquilo? Pois é, né família? Eu fiz um vídeo como escolher uma boa ração antes de comprar. Porque depois que a gente compra, a gente vai dar pro cão. É ruim, tu já gastou dinheiro, o cachorro já tá com queda de pelo, já tá todo mal. É ou não é? Então olha esse vídeo aqui. Aqui eu te dou o primeiro passo pra te saber escolher uma boa ração antes de comprar ela. Assim tu já não vai comprar mais gato por lebre. Era tudo que tu queria. Então agora eu te peço, deixa o like pra gente sempre poder trazer novos vídeos. Compartilha. Sempre tem aquele amigo que precisa de uma dica como essa, que tá lutando pra comprar ração, que não tá fácil, que quer uma ração boa, não tá conseguindo comprar com valor acessível. Esse vídeo vai ajudar essas pessoas. Te escreve e ativa aqui ó, esse sininho. Tem cada vídeo novo chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. 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 E aí